Música Educar crianças é uma preocupação de toda a sociedade, seja no Brasil ou no mundo afora, é ainda no início da vida que começam os ensinamentos para surgir cidadãos mais abuantes, cooperativos, inteligentes e educados. O conceito da educação tem seus horizontes ampliados, cada vez mais quando falamos em educação, não falamos apenas de alfabetização, mas sim de valores, regras de convivência, respeito, sentimentos. A missão de educar crianças é uma tarefa complexa, é comum pais e educadores se depararem com sentimentos de insegurança e até mesmo de desânimo frente aos desafios que se apresentam. Mas é preciso encarar e buscar da melhor forma possível encaminhar os pequenos para um futuro promissor. Nesta tarefa de formação, a família e a escola andam juntas e com essa parceria deve andar a confiança de que ambos os lados farão o melhor. Música Toda semana vai passar aquela semana. Olá, hoje vamos falar sobre educação infantil, como se sentir seguro na hora de preparar os filhos para o mundo. Cada vez mais é preciso ter mais cuidado com esta fase, porque o que as crianças, desde muito pequenas, aprendem hoje, vai refletir amanhã. E a família é responsável pelo que se chama de socialização primária. É neste convívio familiar que a criança começa a se perceber como indivíduo, perceber a existência de outras pessoas, construir suas primeiras regras de convivência e suas primeiras referências. A questão é que neste mundo moderno, todos parecem morrer, o tempo parece diminuir e com isso a relação da criança com a família tem mudado ao longo dos anos. Música Ela trabalha, tem casa para cuidar, filhos e ainda estuda. Uma realidade que faz parte da vida da maioria das mulheres atualmente. O fato é que a mulher anda tendo muitas tarefas para cumprir e se esforça para sair bem todas elas. Mas mesmo com muita dedicação, este novo estilo de vida vem mudando a forma de educar os filhos. Antes, o que a gente tinha? As mães, as mulheres, como a maior responsável pela educação e a formação dos filhos. E a escola era responsável pelo ensino. Hoje, o que acontece? Até a mudança de paradigma mesmo da escola acabou o quê? Hoje, as escolas são cobradas pela formação integral da criança. A criança normalmente com quatro meses está indo já para o berçário, para a mãe que possa trabalhar. Aquela convivência que ela tinha, assim, da rotina diária com a mãe, de observar a conduta da mãe, da formação, dos valores e tudo mais. Está assim, antes isso era mais individualizado, hoje está no coletivo, na escola. E isso acaba, às vezes, nem sendo feita em uma comunhão entre a escola e a família. E acaba, os pais também, responsabilizando a escola por questões antes, principalmente de comportamento, que eram responsabilidades da família, hein? E segundo a especialista, não é apenas essa responsabilidade na educação que vem sendo terceirizada para a escola. Taís conta que muitas tarefas estão sendo transferidas. Desde aquela questão, assim, olha, vou ter um bebê, né? O que eu vou fazer para voltar a trabalhar? Vou deixar com parente? Eu vou colocar na creche com quatro meses? Que escola eu vou colocar? Qual que é a minha realidade? Então, tudo isso. Então, acaba terceirizando desde, assim, dos cuidados, que antes a mãe que dava, né? Para a criança, de gababá, às vezes achar uma auxiliar de enfermagem ou uma própria da creche. E até a educação. Hoje, o meu maior trabalho na clínica é a realização da tarefa em casa. Porque antes, normalmente, quem fazia tarefa com a criança? A mãe, né? Então, hoje, eu tenho esse trabalho. 70% dos meus clientes são o quê? Para fazer a tarefa diária na residência da criança. Aí, eu tenho uma equipe que faz esse trabalho. Taís tem dois filhos. O Guilherme, de 12 anos, e o Alexandre, de 7. Ela espera ser o terceiro menino, Jacob. Com sua rotina puxada, ela também precisa de ajuda e acaba deixando seus filhos na escola e com a avó. Mas, como profissional na área da educação infantil, Taís se cobra e chega a desmarcar compromissos para poder ir às reuniões escolares de seus filhos e ajudar eles com a tarefa. Nem toda mulher tem essa liberdade em mudar os horários. Mas, segundo a profissional, é preciso achar tempo para ter momentos de qualidade com os filhos diariamente. O que a gente orienta normalmente é assim, sabendo de toda correria que é hoje em dia, é aquele momento que você está com o filho, que você está em casa, que você realmente esteja com ele. Nem se for meia hora por dia, que você chegar, já entrar direto e ir tomando banho, não sei o que não. Chegar, olhar para a criança, conversar. E se a família não pode abrir mão da socialização primária, a escola não deve abrir mão da socialização secundária. Quando a escola, que as crianças começam a construir suas experiências e mais do que alfabetizar, ensinando a interpretar, ler, escrever e contar, as instituições de ensino também capacitam compreender, criticar, produzir conhecimento. A função da escola é potencializar o desenvolvimento da criança. Por quê? Porque na escola, a criança terá a interação, a socialização...